Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 717 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 40 a 42 do livro do profeta Jeremias. Nos capítulos anteriores nós vimos um agrupamento temático de profecias, nos capítulos 37, 38 e 39, onde ficou bem claro que o destino daquele que confia em Deus será positivo, enquanto o destino daquele que se recusa a confiar em Deus e obedecê-lo será negativo. Isso foi exemplificado na vida de três personagens, o próprio profeta Jeremias, o rei Zedequias e também o etíope Ebed-meleque, que ajudou Jeremias tirando-o da cisterna. O etíope, de maneira improvável, foi poupado quando a Babilônia tomou Jerusalém. Jeremias permanece vivo e sai da prisão e agora passa a ser um homem que está debaixo dos cuidados do governador Gedalias. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Enquanto o rei Zedequias vê seus filhos sendo assassinados e depois perde a visão e é levado como escravo para a Babilônia. Assim terminamos os capítulos 37, 38 e 39 e chegamos agora ao capítulo 40, que vai detalhar um pouco mais o que foi que aconteceu com Jeremias e o que foi que aconteceu com Judá de maneira geral. E nesses três capítulos, 40 a 42, nós vamos ter então basicamente narrativas históricas. E fica mais fácil até da gente analisar o que está acontecendo aqui, porque são fatos para te contar. O que acontece? Nós vemos no verso 1 do capítulo 40 que Jeremias foi levado com cadeias no meio de todos aqueles que saíram de Jerusalém escravizados. Então você percebe claramente que aquilo que foi dito sobre Jeremias lá no verso 11 do capítulo 39 na verdade foi um resumo. Ó, Jeremias no final das contas, ele acabou liberto porque Nabucodonosor mandou Nebuzaradã soltá-lo. Tudo bem. Mas não foi assim. Esse é um resumo muito resumido de toda a história. Jeremias, como diz o capítulo 40, ele saiu de Jerusalém atado com cadeias e ele foi até Ramá, como diz o verso 1 do capítulo 40, conduzido entre o povo escravizado. E chegou lá, é que Nebuzaradã vai falar com ele, verso 2, e vai lhe dizer uma coisa impressionante, que foi Deus, o Senhor, Jeová, quem havia pronunciado aquele mal contra Jerusalém. Ou seja, os próprios babilônicos discerniram a mão de Deus em tudo o que estava acontecendo à cidade e se enxergavam como alguém que foi favorecido pelo Deus de Israel para fazer aquilo que haviam feito. É impressionante isso. E aí então, ele diz, agora você está livre, faz o que te parecer melhor. Mas Jeremias fica na dúvida a respeito do que fazer. Veja o verso 5 que diz, Você há de se lembrar que nem todo mundo foi levado para a Babilônia. Só os mais ricos, os que tinham profissões mais interessantes, aqueles que poderiam representar alguma ameaça. As pessoas mais pobres, mais humildes, mais simples, todas ficaram. E Jeremias fica dividido agora no que ele faz. Mas o capitão diz a ele então, Volta, verso 5, Volta a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá. Como Nebuzaradã lhe orienta, Jeremias obedece. E nessa atitude, Jeremias acaba fazendo exatamente como ele sempre havia recomendado. Ele se sujeita à autoridade da Babilônia. E volta então ao governador Gedalias, como diz o verso 6. Jeremias foi a Gedalias e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Jeremias está submisso à autoridade babilônica, porque atende à ordem de Nebuzaradã, porque se submete ao governo de Gedalias, e porque ainda se identifica com o povo que quer ver a restauração de Deus. Bom, essas pessoas todas estão se ajuntando a Gedalias, que agora governa a partir da cidade de Mispa, que não é a grande capital anterior, Jerusalém. E isso para deixar claro que o governo agora é outro, que a administração agora é outra. E é muito interessante que Gedalias, no verso 9 do capítulo 40, vai falar com os seus homens e vai dizer, não temam nada da parte dos caldeus. Fiquem aqui na terra, sirvam ao rei da Babilônia e bem vos irá. Não era isso que Jeremias tinha falado? Sirvam ao rei da Babilônia. Então esse discurso estava muito coerente com a palavra de Jeremias. E aí então ele diz, eu também vou ficar por aqui e vocês colham o vinho, as frutas de verão, o azeite, e coloquem nas vasilhas de vocês e habitem nas suas cidades. Ou seja, vamos tocar a vida a partir daqui, vamos buscar uma restauração. E de fato é isso que acontece, num primeiro momento, de uma forma muito breve. Porque como você pode ver no verso 12, esses homens colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. E isso era uma espécie de prenúncio de uma restauração que viria sobre aquela terra disciplinada. Ou seja, aqueles que, submissos à autoridade babilônica, estavam reunidos a Gedalias, começavam a ter uma certa tranquilidade enquanto submissos ao rei da Babilônia, de forma que pudessem plantar e colher na sua própria terra. Veja que coisa. No entanto, essa aparente tranquilidade durou muito pouco. No verso 13 do capítulo 40, nós já vemos que um homem chamado Joanã, que era um dos príncipes dos exércitos de Judá, que estavam dispersos desde a queda de Jerusalém, ele se reuniu a Gedalias e falou, olha, saiba de uma coisa, Gedalias, o rei dos Amonitas, chamado Baalis, está mandando um cara aqui para te matar. E o nome dele é Ismael. Ele é filho de Netanias. Esse Ismael, conforme a gente vai ver no capítulo 41, verso 1, ele era da família real. E o pai dele tinha sido um auto-oficial da corte. E isso, então, nos faz entender alguma coisa. É bem provável que esse Ismael, filho de Netanias, que ele não estivesse muito satisfeito com o fato de que Nabucodonosor nomeou um homem comum, sem ser da família real, para ser o governador. Talvez ele tenha se sentido ofendido com essa história. Outra coisa, quem é esse homem agora para ser amigo de Nabucodonosor e ser colocado governador? É bem provável que no conceito de Ismael, o governador nomeado Gedalias fosse um traidor da pátria, porque estava aliado ao inimigo. Além disso, é possível também que o próprio Ismael estivesse interessado em restaurar a monarquia em Judá, porque ele era da família real, ele tinha sobrado. E ele obtém o apoio do rei dos Amonitas, Baalis, que manda, como diz o verso 1 do capítulo 41, dez capitães para ajudar Ismael a matar o governador. E de fato é isso que acontece. Gedalias se recusa a acreditar nessa conspiração que Joanã lhe denuncia, recebe Ismael, come com ele, e Ismael agindo à traição, e contrariando todas as normas de etiqueta social da época, mesmo a partir da hospitalidade de Gedalias, o mata. E aí ele mata, inclusive, alguns homens de guerra da Babilônia que estavam com o governador Gedalias. Parece que morre aí a última esperança de uma reconstrução mais pacífica de um estado de Judá sob o domínio de Nabucodonosor. O pouco que tinha sobrado da boa vontade de Nabucodonosor para com Judá poderia estar profundamente arriscado depois desse golpe. E é importante para o sucesso da empreitada de Ismael que ele conte com o elemento surpresa. Ele matou Gedalias, mas quem é que está sabendo disso? Poucas pessoas. Ele matou todo mundo que era babilônico e estava com Gedalias, ele matou outras pessoas que pudessem ser testemunhas disso e agora ele ia planejar os próximos passos. No entanto, para sua surpresa, no dia seguinte, chegam até ele 80 homens que vinham de Siquém, Siló e Samaria. São cidades do Reino do Norte e gente que sabia que o templo tinha sido destruído porque vieram com a barba rapada, as vestes rasgadas, até mesmo retalharam o corpo em sinal de luto por aquilo que tinha acontecido ao templo. Mas mesmo assim, eles traziam ofertas de manjares e ofertas de incenso para levar à casa do Senhor, que apesar de estar em ruínas, ainda era considerada por eles como um território sagrado. E esses homens saberiam o que foi que Ismael fez ao matar Gedalias. Ismael chora como alguém que está lamentando a queda de Jerusalém, vai até eles, os engana e os mata também. E só deixa 10 deles porque esses 10 que ficaram disseram que tinham depósitos de cereal escondidos. E aparentemente a intenção de Ismael é recolher esse cereal escondido e depois matar mais esses 10. Ou seja, Ismael está acumulando pecado sobre pecado aqui e não está poupando ninguém, nem mesmo pessoas que só estavam se dirigindo a Jerusalém para adorar. Ele lança os cadáveres todos num poço e procura agora fugir, sendo que ele está carregando consigo todas as pessoas que estavam associadas a Gedalias. Ismael foi lá, matou o governador e se tornou senhor dos prisioneiros, ou melhor, se tornou senhor daquelas pessoas que se juntaram ao governador. Quem que está lá no meio? O profeta Jeremias. Então veja que coisa. O profeta Jeremias foi tirado de Jerusalém e estava indo para a Babilônia através da ordem do comandante Nebuzaradã. Nebuzaradã, no meio do caminho em Ramá, fala para ele, volta, já que você está indeciso, volta, vai para o governador Gedalias. Pois Jeremias vai até o governador Gedalias e fica ali com o restinho do povo que tinha permanecido na terra. E aí, então, o que a gente vê? O Ismael vem até Gedalias, mata Gedalias e carrega agora Jeremias e pretende levá-lo até a terra de Amon, onde está o rei Baalís, para dali organizar a sua resistência. No entanto, no meio do caminho, o Joanã, que era um comandante de guerra do governador Gedalias, fica sabendo dos fatos e persegue Ismael e retoma todos aqueles que tinham sido feitos prisioneiros. Quanta reviravolta, né? Então, Jeremias estava com Nebuzaradã, voltou para Gedalias, foi para Ismael e depois voltou para Joanã. E isso tudo está acontecendo em pouco tempo. E Joanã, então, vai matar Ismael, ou melhor, vai retomar os prisioneiros e Ismael, com oito dos seus homens, aparentemente dois dos capitães de Baalís morreram nessa batalha, ele vai fugir com oito para a terra do rei de Amon e agora Joanã está com todos os prisioneiros de guerra, assim chamados, recuperados. Ele pensa, é melhor a gente ir embora para o Egito, porque quando Nabucodonosor souber que Gedalias morreu, ele não vai perguntar quem foi que matou. Ele vai vir aqui furioso. E Joanã tem medo, embora ele tenha lutado a favor de Gedalias, embora ele tenha auxiliado Gedalias e Gedalias não deu importância ao seu aviso, embora ele tenha corrido para buscar os prisioneiros que tinham sido tomados de Gedalias, ele ainda teme, porque os babilônicos poderiam duvidar da sua explicação. Então, eles pedem a Jeremias que ore e busque a vontade de Deus para saber o que deve ser feito. Jeremias ora, e já estamos agora no capítulo 42. Jeremias ora, busca a vontade de Deus, e depois de dez dias, Deus lhe manda a resposta. Fiquem na terra. O babilônico Nabucodonosor vai ser misericordioso com vocês. Nenhum mal lhes acontecerá. Vocês vão permanecer aqui, e eu vou livrá-lo, livrar vocês das mãos de Nabucodonosor. Ele vai ter misericórdia de vocês, e vocês vão morar aqui. No entanto, Joanã não acreditou nessa profecia. Ele chegou a afirmar que Jeremias estaria mancomunado com o seu ajudante Baruque, que também tinha sido perseguido, e que esse conselho de Jeremias era uma estratégia de Baruque para fazer Joanã e seus homens ficarem em Judá, de tal forma que eles obtivessem vingança contra Joanã, usando a espada de Nabucodonosor. E assim, nós vemos que Jeremias é forçado a fugir para o Egito, porque Joanã não acredita na sua profecia de proposta de Deus, de bênção para quem ficasse em Canaã. E então, Jeremias é levado contra a sua vontade, o que nós vamos ver na leitura de amanhã, para o Egito. Mas não sem antes dizer que, se fugissem para o Egito, o povo restante ainda lá seria alcançado pela disciplina de Deus. Os caminhos eram bem claros. Ou você se submete à Babilônia e vai ser abençoado. Ou você tenta fugir dela com as suas próprias pernas e você será alcançado. A mensagem que valeu para Zedequias continua valendo, mesmo que não haja mais Jerusalém, não haja mais reino, não haja mais Gedalias como governador. Ela ainda vale para Joanã, que foi quem sobrou. E essa é a ideia aqui. Portanto, nesses capítulos, nós estamos vendo o que aconteceu depois da queda de Jerusalém e estamos vendo que a palavra de Deus continua mesmo e o seu discurso não mudou. E o enfoque continua sendo submeta-se à disciplina de Deus e você prosperará. Que seja assim comigo e com você, que não sejamos teimosos a ponto de recusarmos a voz de Deus falando conosco. Esse é o texto que tínhamos para hoje. No dia de amanhã, se Deus nos permitir, nós vamos ler outros fatos. Jeremias sendo levado para o Egito, profetizando a conquista do Egito por Nabucodonosor e outras coisas mais. Bom estudo, boa leitura para você e até amanhã, então, se Deus quiser. e até amanhã, e até amanhã, e até amanhã.